A Procuradoria Especial da Mulher visitou a Secretaria da Saúde do município nesta terça-feira, dia 10 de maio. As vereadoras apresentaram demandas e também pediram esclarecimentos e orientações sobre os serviços da rede municipal. Procurador Especial da Mulher, Carlinda Tinoco, do Republicanos, destacou a importância desse diálogo. Hoje podemos entender realmente o que acontece nas redes de saúde em relação à saúde da mulher, se tratando que esse mês é o Dia Internacional da Saúde da Mulher. Vimos aqui com o nosso secretário, Rui, foi muito gratificante, porque são pontos esclarecedores onde a saúde da mulher tem muita importância na cidade de Guarulhos, principalmente mulheres que sofrem violência doméstica, então temos recebido algumas demandas. E hoje viemos aqui esclarecer para tentar de uma forma legítima ajudar essas mulheres que nos procuram através da Procuradoria Especial da Mulher. O Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher é comemorado em 28 de maio, como forma de conscientizar a sociedade sobre problemas de saúde comuns na vida das mulheres. Também presente na reunião, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, enfatizou a necessidade de orientar a população sobre os serviços públicos de saúde. E a Procuradoria Especial da Mulher tem que fazer um informativo sobre a saúde da mulher. E o que é esse informativo? Por exemplo, a mulher grávida, o que ela deve? Os passos, e aí nós temos que ter mais informações com a rede Segonha. A questão de outras doenças ou, por exemplo, laqueadura. Não dá para chegar na Procuradoria no nono mês dizendo que não conseguiu, porque é todo um processo que envolve um grupo de técnicos para dar o suporte àquela mulher. Eu acho, para mim, ficou essa lição, que a Procuradoria pode agora investir em informação. E também, por outro lado, nós temos, eu me coloco sempre no olhar de que o SUS não é só um sistema municipal, é estadual e nacional. Nós temos que questionar algumas leis nacionais e temos que buscar a maior estrutura para o município ao nível do Estado. Também é outra questão que eu acho importante. O secretário de Saúde de Guarulhos, Ricardo Rui, fez um balanço sobre os serviços voltados à saúde da mulher. A gente procura aqui dar o atendimento desde a parte básica até o parto para a mulher e o humanizado. A gente tem investido nisso, a gente tem estruturado a nossa rede básica, nós temos estruturado a nossa rede de exames. Vamos inaugurar em breve um mamógrafo de última geração, digital, que vai proporcionar 60 exames-dias lá no CEMEG de São João. E também temos que avançar em outros termos, principalmente em parceria com a Procuradoria Estadual, naquilo que a gente puder atender em questão da violência da mulher. Nós temos aqui quatro naves, tem os NAFs também, um em cada regional de saúde. E a gente está aberto para avançar em outras questões também que possam ser debatidas no Dia Internacional da Mulher. Nós estamos aqui abertos para isso. Legenda Adriana Zanotto